E aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Pessoal, seguinte, hoje eu venho apresentar para vocês o nosso kit de suspensão a ar Geração 3 Pro, pessoal. Essa daqui é a nossa linha V3 Pro. Se for ver, pessoal, esse aqui é um dos melhores kits de suspensão a ar que tem no mercado brasileiro hoje. Agora vamos lá, vou apresentar um pouquinho aqui para vocês esse kit, pessoal. Esse kit vai com o bloco V3. Esse bloco, a central dele, pessoal, vai toda embutida aqui dentro, a central de gerenciamento. Então é um kit, você não precisa ter o bloco de válvula, uma central do controle remoto e você instalar um em cada canto. Por quê? Vai tudo embutido aqui dentro e a instalação é muito mais fácil. Por quê? Esse kit, ele é 100% plug and play. Ele já vai com chicote, você só engata o chicote aqui no bloco de válvula, puxou positivo e negativo, já está instalado, pessoal. Vamos lá, vou mostrar aqui para vocês, ó. Se liga só, esse kit vai dessa forma para você, ó. Vai já tudo montado, pessoal. Tudo montadinho. Então você vai chegar no seu carro, colocou no porta-mala, puxou positivo e negativo, puxou as mangueiras para a roda, é um kit pré-montado. E ainda fora que o design do porta-mala vai ficar muito mais top, pessoal. Então, tipo assim, aquela pessoa que é enjoada com o carro, quer abrir o porta-mala e quer mostrar o que tem no porta-mala, esse aqui é o melhor kit que tem para isso, pessoal. Além de ser muito bonito, design muito legal, é um produto muito bem apresentável, beleza? Então o kit já pré-montado, beleza? E para vocês verem, o bloco de válvula já vai preso no suporte e esse suporte já prende o cilindro e já prende o compressor também, pessoal. Então não precisa encher o porta-mala de furo para você prender o bloco num canto, a central de válvula, o compressor, não. Vai tudo já preso. É só você colocar no porta-mala, não precisa mais nada, pessoal. Não precisa você parafusar. É o seguinte, pessoal, que nem o próprio peso aqui do kit já fica seguro no seu porta-mala. Não precisa fazer furo algum, pessoal. E já vai com o nosso chicote, o chicote para você instalar os sensores de posição, pessoal. Então, um dia mais tarde, você quer instalar o sensor de posição, é só você comprar o sensor e instalar. E agora falando de controle remoto, isso daqui é um gerenciador de suspensão ar, pessoal. Através desse controle, você vai poder pegar e ajustar a sua suspensão ar com ajustes finos. Você vai controlar roda por roda, subir e descer roda por roda. Você vai poder gravar altura 1, 2 e 3 e ter o Bluetooth. Então, ó, essa suspensão ar é muito top de verdade. É uma das mais vendidas que a gente tem hoje, pessoal. E já vai com filtro de alumínio também. Vai com o nosso filtro de alumínio, certo? Agora falando de cilindro, pessoal. Esse é um cilindro de alumínio forjado da Tebão. Não tem solda. É um cilindro sem solda com uma pintura especial. Se liga só. Olha a pintura desse produto, pessoal. É muito, muito lindo de verdade. Então, ó, você vai ter uma suspensão ar para colocar no porta-mala do seu carro e abrir a tampa, todo mundo vai babar. Agora falando de bolsa de ar, pessoal. Esse kit já vai com as bolsas de ar Gomo Slim Lançamento da Tebão. É uma bolsa de ar que você vai ter 3 anos de garantia. É isso mesmo. 3 anos de garantia. Se liga só. A hora que você abaixa todo o carro, a bolsa vai descansar da maneira correta, pessoal. Não vai mastigar a borracha. Com isso, vai durar muito mais a sua bolsa de ar do seu carro. Beleza? E a hora que você também andar com o carro alto, vai ter muito mais conforto. Se liga só. Vai ter muito mais conforto. Por quê? Porque são dois gomos. Ainda fora que aguenta muito mais peso e dá muito mais conforto. Então, ó, produto muito top. É que nem os amortecedores. São amortecedores da linha Pro com 3 anos de garantia. A construção desse amortecedor, pessoal, é diferenciada. Os produtos que vai dentro delas, os componentes, são todos novos, com óleo diferente, retentor também diferente. Então, dura muito mais. É amortecedores com dupla ação, com gás de nitrogênio dentro. Então, dura muito mais. Mangueiras de 10 milímetros. As mangueiras são de 10 milímetros. Você pode escolher também mangueira prensada. É só você negociar com um dos nossos consultores. Então, ó, esse daqui é o queridinho da Tebão. É uma da suspensão ar mais vendida que a gente tem. Beleza, pessoal? Então, ó, tamo junto e ande baixo com conforto e segurança. E boas compras. Beleza, pessoal. E aí